A Loucura A Loucura A Loucura A Adorar-te Estar Sedente De Tornura Sem Mesmo Poder Beijar-te Churai, Churai Guitarras Da Minha Terra O Vosso Pronto Encerra Minha Vida Amargurada E se a Loucura A Morte Desta Maneira Quer eu queira, quer não queira Não posso Amar-te calada Ai de ser Sempre tua Ai de subir e descer Os degraus da tua rua Natural Serei louca Mas a Loucura É Bem Pouca Para o que tenho passado Churai, Churai Guitarras Da Minha Terra O Vosso Pronto Encerra Minha Vida Amargurada E se a Loucura A Morte Desta Maneira Quer eu queira, quer não queira Não posso Amar-te calada Quer eu queira, quer não queira Não posso Amar-te calada Eu Amar-te calada Me Amar-te calada Amar-te calada Amar-te calada Amar-te calada